Boa tarde, isto é uma roçadora, certo? Chama-se roçadora, é isso? Roçadora, e é uma roçadora, serve para roçar, serve para roçar, ou seja, cortar o mato, a greste selvagem e agora nesta altura do verão é muito importante roçar para evitar que as ervas secas se tornem extremamente inflamáveis e provoquem incêndios, por isso no verão devemos todos fazer esta roçagem e obrigatório por lei num espaço algúris em redor da habitação, diz. Já agora uma frase filosófica, roce... Roce, Nina Roce também já corruçou, eu sei essa. Então serve para roçar, para limpar o matagal em torno da casa, porque depois fica seco e provoca e torna-se matéria, combustível, e então é muito importante estas regras de segurança, manter regras de segurança, neste caso uma proteção, uma viseira, é muito importante porque saltam fagulhas, saltam bocados, fragmentos para a vista, é muito importante uma viseira, caneleiras, estão aqui a ver caneleiras para proteger as canelas e os joelhos de fragmentos, partículas que saem elevadas, pedras, pedras que saem elevadas a velocidade na direção das canelas, luvas pela mesma razão para proteger as mãos, esta é uma roçadora com motor de combustão, mas também há roçadoras agora novas, elétricas, a bateria, sendo que são ligeiramente mais pesadas devido à bateria, isto tem um suporte para o tronco, para nos mantermos estáveis, é importante manter a postura, não tendermos, devido aos rins, à coluna, é importante mantermos a segurança no trabalho e esta é, como eu disse, motor de combustão, é preciso fazê-la iniciar e esta funciona como interessante do ponto de vista mecânico, tem uns cabos extremamente resistentes, estas roçadeiras têm esta proteção que aqui já está um bocado partida, que é exatamente uma primeira proteção mecânica contra as pedras que saem à velocidade e têm estes fios de plástico, são extremamente resistentes e este eixo ao rodar a elevada velocidade angular, faz com que estas peças, estes chicotes, digamos assim, cortem o matagal, as matas, as ervas secas, de uma forma extremamente eficaz. E ainda faltaria aqui, para ser mais eficaz, umas botas para proteger, convém ter um bom calçado para proteger, para proteger os pés de vários objetos cortantes, mas também de projéteis, nomeadamente pedras que saem disparadas da roçadeira. E agora, começar a trabalhar. Obrigado. Cuidado, gesturança. Então, vamos pôr a roçadeira a roçar, tal como já que passou. E agora, vamos pôr a roçar, tal como já que passou. E agora, vamos pôr a roçar, tal como já que passou. E agora, vamos pôr a roçar, tal como já que puttinge a roça rápido. Obrigado.